Outro vídeo. Estratégia com voz do Google. E aí pessoa. Tudo beleza? Aqui é Diogo Mitsuda falando kkk. Muitos me falaram sobre fazer e fazer estratégia sem aparecer. Sabia que é possível vender muito como afiliado sem falar com sua voz e fazer vídeo sem aparecer. Esta é uma delas. Mas antes de tudo. Esse é um programa que você poderá fazer de forma rápida e simples. Então se você gostou desse vídeo deixe seu like e se inscreva no canal. Mas antes de falar qual programa para fazer essa voz em seus vídeos. Irei falar quais os passos para se fazer vídeos como este de qualidade. Pois quem chegar até o final são aqueles que realmente estão interessados em trabalhar de forma correta pela internet. Então estarei dando 4 super dicas. De como fazer conteúdo infinito para seu negócio de marketing digital. Primeira dica. Ou faça conteúdos do tipo, abre aspas, como fazer. Fecha aspas. Ensine como fazer alguma coisa. Como ganhar dinheiro. Como reconquistar um ex. Ou seja, como, como, como faça algo de útil para ela. Segunda dica. Faça listagens. Por exemplo. Fale sobre. Três tipos de renda extra. Três ferramentas para atrair clientes. Três dicas para emagrecer comendo de tudo. Terceira dica. Fale sobre, abre aspas, erros, fecha aspas. Por exemplo. Os sete maiores erros de quem quer emagrecer. Você ajudará as pessoas a enxergar os seus erros. Esse tipo de conteúdo as pessoas gostam muito. Quarta dica. Abre aspas, quebre mitos, fecha aspas. Normalmente os mitos são objeções. A maioria das pessoas não compram produtos pela internet ou em qualquer lugar por ter objeções. Mas o que é objeções? Objeções são dúvidas referente ao produto. As principais objeções são. Será que ajuda? Será que funciona? Para quem serve? Como fazer? Essas foram as quatro super dicas de como criar conteúdos infinitos para seu negócio online. Bom, espero que tenha ajudado. E para você que ficou até o final. O programa que me referi no começo do vídeo se chama. Bala Boca. Se você gostou desse conteúdo deixe seu like e deixe o seu comentário falando do que achou desse conteúdo. Porque dependendo do número de like e comentários estarei fazendo um vídeo de como mexer no programa e como criar estratégias de marketing digital com essa ferramenta que poucos falam dentro do marketing digital que fazem sucesso nos canais que vendem todos os dias. Espero que tenha ajudado. Um forte abraço. Fiquem com Deus.